Mas eu quero falar do assunto da CPI, porque obviamente a ligação do Cajuru ganha uma dimensão e uma repercussão muito maior por conta disso. Esse é o assunto, na verdade, e eu quero trazer aqui o meu convidado, meu amigo senador Eduardo Girão. Boa noite, senador, tudo bom? Muito boa noite, Rodrigo. Um abraço grande, uma honra, uma alegria estar participando mais uma vez aqui do Tudo Consta. Muito obrigado, senador, uma honra, é toda minha e eu tiro meu chapéu para esse trabalho que a turma do Muda Senado em geral e você em particular, que eu tenho acompanhado mais, tem feito, que é exatamente um trabalho de compromisso com valores e princípios, que critica quando tem que criticar, que não se coloca subservente a governo ou político algum, e acho que esse é o espírito, né? Esse é o espírito público e de muita gente que que apostou justamente em 2018 numa espécie de mudança, de renovação na casa, e aí se depara com aquilo que aqui de fora, senador, parece parece muito mais difícil fazer do que falar, né? Então a gente vê o esforço de um ou outro esforço individual meritoso, né? Mas esbarra o quê? Esbarra nas velhas raposas, esbarra no sistema, nos obstáculos de sempre. Então eu queria que você desse um resumo dessa história toda de CPI, de onde partiu a iniciativa de colher essas assinaturas e por quê e por que que você considera que essa é uma saída muito mais, até honrosa, eu diria, para o próprio Senado, envolvendo aí a questão da decisão do próprio Barroso. Então, dá um panorama geral dessa questão de por que que você foi atrás dessas assinaturas e por que que é importante uma CPI com outro escuro. Vamos lá, Rodrigo. O pedido nosso nessa CPI foi contar os bastidores como é que aconteceu, tá certo? Que você faz a leitura com o seu com o seu público que é cada vez maior, né? O senador Randolph e o Rodrigo estavam acolhendo as assinaturas no plenário do Senado antes dessa parada que houve com relação aí à pandemia, a essa segunda onda que todos nós sabíamos que ia chegar, né? Então, o Senado abriu para votações presenciais, para deliberar e o senador Randolph se aproximou e me disse olha, senador Girão, eu queria pedir sua assinatura aqui nessa CPI, eu dei uma olhada, estava até o senador Alessandro Vieira ao lado e na hora eu disse assim, olha, está faltando aí, cara, eu assino, mas está faltando aí os estados e municípios, porque a gente viu aqui que o governo federal mandou centenas de bilhões de reais, então, se a gente quer ver a verdade, vamos ver a verdade de uma forma total e não apenas uma parte dela. e aí ele respondeu para mim e tem um senador Alessandro também que estava do lado e disse, olha, não dá para mudar o escopo, já está feito, já estou colhendo assinaturas e nessa hora eu disse, olha, a gente jamais imaginava que ia chegar ao ponto do Supremo Tribunal Federal invadir mais uma vez a competência do Poder Legislativo e mandar fazer, mandar abrir a CPI, mas olha só que coisa, eu imediatamente saí do plenário e fui conversar com a nossa equipe e disse, olha, está acontecendo isso, eu acho que uma CPI é justa, ampla, independente, tem que abranger união sim, estados e municípios e aí começamos a trabalhar com a equipe e pegar os dados, eu estou até aqui com você, eu trouxe para você aqui, a nossa CPI, o nosso pedido de CPI é todo embasado, todo embasado em fatos determinados de operações da Polícia Federal, ou seja, está aqui Estado por Estado, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, Acre, Amazonas, Piauí, Sergipe, Pará, Ceará, minha terra, Distrito Federal, Santa Catarina, Amapá, Tocantins, Maranhão e São Paulo, aí você vai, as operações que todos nós, você citou no início do programa aí, que teve secretário preso, que teve governador que caiu, nós juntamos tudo isso e demos entrada no dia 2 de março, anota isso aí, dia 2 de março, faz mais de um mês e a gente não imaginava que ia tomar essa proporção, que o Supremo iria fazer isso com uma CPI que só é focada na União e você sabe, eu lhe conheço há algum tempo e você sabe do sentimento de justiça que eu tenho, eu sou independente do governo federal, muito independente ao ponto de uma discordância que nós temos junto com algumas pautas como a questão do decreto de arma de fogo, que eu tenho uma posição diferente do presidente da república, com muito respeito, mas defendo outro posicionamento, também a própria votação do ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente da república para o Supremo, eu na sabatina do Senado, eu me declarei, declarei meu voto publicamente contra, então, tem uma posição independente do governo, agora, muito alinhado com a pauta liberal na economia, claro, a gente quer um Brasil destravado, um Brasil que faça reforma, e eu acho que teria que ser urgente, em vez de CPI, reforma da questão tributária, reforma da reforma administrativa, então, mas não, eu vejo um viés político, um palanque político nessa decisão do ministro Barroso, que de uma forma esdrúxula, o Supremo tem invadido a competência e o objetivo é pegar um para Cristo, sabe? Pegar um para Cristo e isso não é correto, isso não é correto, se a gente quer fazer uma coisa que seja realmente independente, ampla, abrangente, tem que ser todos os entes federados juntos.